Oi, quer mais dica pra fazer uma faxina sem zebra? Presta atenção, usa uma roupa confortável sem periguetar demais e não fica pendurada no cerurário não prende o cabelo, usa desodorante no suvaco O que? Não é suvaco fala não? É a chila! E seja assim, sempre gentile e educada com todo mundo Afinal, você ganha a pessoa, ó, no coração! Tchau!